Música 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 E é direto aqui da Estofalia Ventolini Estofalia é antiquário, não é, Joyce? Isso mesmo Porque tem muitas peças de antiquário A Estofalia Ventolini tem um antiquário Não é, Gisele Patrocínio? Tem, também Então às vezes tu traz umas coisinhas pra cá, não é, Joyce? Sempre Gente, antes de nós começarmos a nossa matéria Eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse Chester Fio Azul Que é isso aqui até o assento dele em Capitonê, Joyce Até o assento com Capitonê Não, eles são assim, ó, o máximo no Capitonê Ninguém bate a Estofalia Ventolini no Capitonê Ela é a preferida dos arquitetos, dos decoradores e dos antiquários, não é, Joyce? Isso mesmo Joyce, antes, quem quer ter o seu Chester Fio e não tem lugar pra ter um grandão Olhem o que é este aqui Este aqui é maravilhoso, não é? É maravilhoso Todo em couro? Todo em couro, ele tem 1,60, a gente fez ele todo sob medida Esse azul também tem 1,60 pra dar certinho no espaço que a pessoa tiver Ai, perfeito, né? Aqui, gente, a gente pode encomendar o Chester Fio do tamanho que quiser A Berger do tamanho que quiser, porque ela é feito, é tudo feito desde a madeira, não é? É tudo feito aqui Além disso, eles restauram móveis Tudo aquilo assim que a gente tem um valor sentimental Estofalia dá um jeito Dá um, fica igual da foto E esses tecidos que tu separasse, Joyce? Eu separei aqui, o que a gente tá usando bastante agora é o veludo, tá? E esse aqui é da cor do meu sofá Esse é mesmo do teu sofá, maravilhoso Por que a gente usa bastante aqui? O amarelo O amarelo é uma cor que tá entrando muito agora Que tá entrando muito, bastante também, deixa eu ver aqui, o verde Ai, o verde é um luxo, né? O verde é maravilhoso E ele pode ser também nesse tom aqui Que é um verde garrafa Um verde garrafa Ou verde garrafa E também o bordô, né? O bordô O bordô é maravilhoso O bordô é clássico, não adianta Que foi a cor que tu fizesse a banqueta da minha mãe Foi E que ficou linda de morrer E que vocês estão vendo na foto É, com maravilhoso E esses aqui, esses aqui também são novos Esses também são novos que chegaram, ó Tá? Tem com todos os tipos de desenho que o pessoal quiser Ele é mais sedoso, né? O toque dele é maravilhoso E aqui embaixo eu também tenho o brocado, ó É, e por que que a gente tá mostrando pra vocês, gente? Pra vocês saberem que quando tu chega aqui na estofaria Campini Tu não precisa correr atrás de tecido Não precisa Porque tu vai comprar aqui o tecido mesmo O preço que tu comprar na loja A mesma Joyce, vamos dar uma voltinha lá dentro? Vamos Que a gente quer mostrar Umas coisinhas pra vocês Que são novidades Tantas novidades Gente, olhem essa berger Que linda Também feita Sobmitinha Também feita Sobmitinha Etiqueta Venturini Que a gente tem o maior orgulho de mostrar E essa aqui é uma tela que foi arrematada num leilão Tá? Olhem a perfeição disso aqui Que tem até um 3D Uma borboleta em 3D Essa tela aqui vai ser emoldurada Mas se você tiver interesse nela antes E quiser botar uma moldura do seu gosto É só ligar e avisar Só ligar e avisar E aqui mais uma quantidade de tecidos, não é, Joyce? Isso mesmo Joyce, esses aqui são os aqua bloc Que agora é uma época perfeita pra isso, não é? Isso mesmo E os aqua bloc Eles têm a vantagem de que a gente Eles podem pegar água Podem ficar na rua, não é? Podem ficar na rua Pode pegar sol, pode pegar chuva Pode a criança brincar em cima A resistência é total É maravilhosa É pra criança, pros cachorros e pra nós Vamos convidar então? Vamos Gente, assim ó Agora começa a época que a gente começa a arrumar as casas de praia É verdade Então a cor bloc é a hora de fazer o seu futon Fazer a sua almofada E também vir aqui Forrar o seu estofado Aquele estofado que tem uma qualidade boa Não dá pra se desfazer, né, Joyce? Não dá, tem que deixar ele perfeito Vem aqui na Estofaria Venturini Que por essa, ó A gente assina muito embaixo A Estofaria Venturini Fica aqui na Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama e a Casimini Semana que vem a gente mostra mais, né? Mostra sim Até semana que vem Tchau 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 Tchau